Uma delas é a questão, aquela população carente, né, que a Bíblia é a história do amor, é uma questão da Bremadio, né, na última vez, na última vez, na última vez dela. Eles foram vítimas, né, de alargamento de grande proporção, e o que a gente quer saber dentro deles, é uma coisa que não vai trabalhar essa questão, que nem mesmo, esse alargamento da Bíblia. A outra questão, pessoal, do Rio de Aparece, é a questão da vegetação que existe ali, né, no Rio de Aparece, e dentro dessa vegetação lá tem uma população carente novamente, no Rio de Janeiro, e quer saber como seria esse tratamento, né, uma questão de pesquisar o ambiente, né, e preservar também, dentro da medida do que o ciclo, o amor é que isso, né, da área das pessoas que devem se encontrar. Outra questão também, secretário, é uma questão, eu não queria saber, questão de que é o tipo, a gente só mencionou, né, que a gente tem uma crença, que dá parte de vegetação, que estava sempre, sei se eu vou dizer, claro, mas sempre com a garantia, né, como sobre a discussão da permanência, inclusive no saber, nós tivemos objeto de uma discussão intensa, né, que é aquela área ali da fazendinha, e se há ali, para aquela região, também, buscando a preservação, algum projeto que leve para essa população, porque essa população ali é carente, de todos os alunos políticos, né, que vem a ser decorrente, que ali vem a ser uma área de vegetação permanente, entendeu, e com isso dificulta essa, essa ação do museu, saber se realmente ali há de preservação ou não. E essa questão também é outra questão, como mencionou ali, não, e os outros que entregam ali de Dona Samia, que nós temos ali uma vegetação dentro, né, que a gente tem aqui, saindo ali do, ali do Monorimão de Carvalho, de Portrais, de Sé, que vai até a fase, e depois chega até mais do Taduco. A gente queria saber qual é, essa região que está dentro desse projeto também, qual tratamento, mesmo tratamento, a gente tem que meter a questão das pessoas que ali há vidas. Mas, o, ali a gente, quer dizer, eu foquei no próximo estetário, né, que era o objeto da nossa conversa aqui, apesar de ter feito uma puxada aí para mostrar um pouco o que a gente fez para a Zona Norte também, até acho que é importante para não parecer que a gente só está olhando para a região oceânica. mas, por exemplo, uma das imagens aqui era justamente a cidade como um todo, com todas as áreas protegidas, ali incluídas, né. Então, nós estamos com um planejamento que é feito junto, inclusive, com o governo do Estado, com o INEA, porque nós temos o parque estadual da Serra da Tiririca, a antiga reserva da Serribeiro foi incorporada na Serra da Tiririca, então, quer dizer, a Serra da Tiririca é a maior área protegida em Niterói, não é municipal, é estadual, mas nós estamos preparados para firmar um acordo de cooperação com o INEA para ajudar a gerir o parque estadual da Serra da Tiririca. Essa área que você falou, que vai lá, do Ouro, por ali, ali é uma área, quer dizer, ou é Serra da Tiririca, ou são áreas protegidas pela legislação urbanística dali também. Então, existem áreas de interesse ambiental, existem áreas que já têm algum motivo de instrumento de proteção. O problema, porque eu falei aqui, essas nomenclaturas que nós temos na legislação municipal, ela não se encaixa na legislação federal. Então, isso gerava uma série de problemas, até mesmo de arrecadação para o município, porque, na hora que você entra, por exemplo, do ICMS ecológico, o fato de você ter essas áreas protegidas pela legislação, mas que não se encaixam na legislação federal, elas não são contabilizadas no ICMS ecológico. Então, esse nem é o motivo mais importante, mas é um motivo também importante para a cidade. Então, nós estamos trabalhando cada uma daquelas manchas verdes que estão ali no mapa, para que elas tenham o melhor tipo de solução de proteção. Com relação a essa área ali do Rio Jacaré que você falou, nós estamos olhando o Rio todo. Existem algumas casas que estão em áreas muito baixas, que são áreas, a inundação é um processo natural do Rio. Se nós estamos renaturalizando o Rio, a gente precisa que esse processo aconteça, com segurança, para as famílias e com segurança para o meio ambiente também. Então, o que a gente está fazendo é detalhar caso a caso, olhando casa por casa e achando uma solução para cada um desses casos. Como eu falei, a gente tem desde um supermercado até uma casa em áreas de maior risco de inundação. A gente tem que ter uma solução para cada casa. A gente tem que ter uma solução para cada casa. a gente é parte da minha atividade aqui na Prefeitura identificar essas fontes de recurso, captar e trazer para Niterói. Então, vamos continuar fazendo isso. A sua última fala, ela me motiva a fazer um elogio. O senhor está emprestando o seu nome à cidade de Niterói. E isso é um compromisso importante que os gestores têm que entender. Não é qualquer um que faz isso. E a pergunta, porque são várias perguntas, mas a primeira, com relação à transparência, porque nós vivemos um momento no país hoje que, dada a falta de transparência, muitos desvios aconteceram e muitos continuam a acontecer. Então, como é que vai ser o processo de transparência de todo esse processo de captação? O senhor falou de uma garantia, de um ressarcimento. O que ampara a Prefeitura a receber e se ela vai receber de onde está vindo o dinheiro para ela antecipar o projeto. Isso só em relação a esse projeto novo da Pró-Sustentável. Com relação às ações de mobilidade urbana, por exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande quando a nossa mobilidade está atrelada a uma transoceânica que está atrelada a um empresariado de ônibus. E que a gente está vendo agora, recentemente, no Rio de Janeiro, todos os incidentes e acidentes decorrentes da ausência de planejamento, da falta de interrupção entre o poder público e as empresas que operam o sistema, que agora alegam o poder público que tem que aumentar a estação, sem hora de fazer, todo mundo feliz, muito bonito, mas lá na ponta, no final, quem sofre são as populações atendidas. Então, o senhor mencionou aí que tem impacto de mobilidade, perversas e estações, o que a prefeitura tem planejado dentro desse projeto para evitar que aconteça em Niterói, quando inaugurado todo o trajeto, os mesmos problemas que a gente tem no Rio, de superlotação, de invasão de estações, e eu fico preocupado porque a nossa mobilidade está atrelada a ônibus, porque a BRT é ônibus, vamos ficar bem claro, não é transporte de massa, é transporte coletivo que nos dão na mão de um seleno grupo de operadores do sistema, a gente tem que parar com a hipocrisia de falar que não é transporte de massa também, talvez o dinheiro do profissional não seja suficiente para fazer um outro tipo de transporte, mas soluções existindo isso com relação aos transportes. Com relação à Lagoa, e aí o companheiro acabou de falar de ocupação com a tenagem, com os alagamentos, aí o senhor falou que vai ser caso a caso, pensado, porque quando você vai fazer a recuperação de uma anuncial, no caso do jacarei e da própria Lagoa, as áreas alagadas são alagadas pelo processo natural mesmo. Então, como é que se pretende isso, se isso está dentro do pacote do próprio sustentável, se vai se vir de outro, mas se vai vir de outra fonte, como é que vai ser isso? Porque isso tem que estar articulado, não dá para você fazer uma ciclovia, recuperar a orla e chover o tempo de chuva, de alagamento e continuar alagando a casa das pessoas, porque não ficou claro se vão ter remoções ou não. Ainda com relação ao saneamento, qual é a responsabilidade que a Água de Niterói está assumindo, apesar de você ter mencionado a questão do projeto se liga, mas o projeto se liga para o morador em Piratinega é uma coisa, o morador de comunidade é outra. Como é que está funcionando isso? A Água de Niterói está aí há 17 anos já mamando, com respeito da palavra, mais nas tetas do Estado, do município, e você vê os rios de Niterói, sobre isso, o rio de Nicaráí recebendo os outros, o próprio canal da Lipareira recebe os outros, São Francisco recebe os outros, como é que vai ser essa relação? porque na região oceânica está ocorrendo um processo em tese novo, de renovação, de reestruturação, então como é que está essa contrapartida? A Água de Niterói tem que ver como que, ou é a prefeitura que está bancando para agregar para a Água de Niterói operar no tocante a desmontamento sanitário? Eu acho que... Aí, quanto à segurança, com a se envolvendo o túnel, porque eu sou um ciclista de Niterói, por exemplo, o túnel de São Francisco e Caraí é um palco de assaltos diário, tem um dia que não tem um furto dentro do túnel e é um turismo pequeno, então como é que se vi essa segurança dentro do munil xarita escafobar? E, aí, para encerrar, eu fico muito preocupado para quem realmente estamos governando, porque a sua apresentação foi muito boa, muito bacana, mas 80%, 90% dela foi para sustentável região oceânica. E a Zona Norte, as áreas menos privilegiadas, nós temos muita coisa, muito heróia, muito heróia, não sei, nomear, mas, infelizmente, é a própria área do Porto Castro, uma área que se você passa ali, você vai, tem que prestar atenção, apesar de ter sido mencionado, proporcionalmente falando, nada, né, então, por que um dinheiro, um volume de capital investido tão alto numa região nobre, que já tem muitos instrumentos, muitos recursos, e na região, nas regiões do Norte, nas regiões mais periféricas, não tem tanta coisa. E do ponto de vista, desculpe, o raciocínio fugiu, do ponto de vista de tecnologias ambientais, a questão da impermeabilização do solo, que é a própria região oceânica, na área de Alacadice, de praia, por que não usar tecnologias de asfalto ecológicas que a gente tem disponível, ao invés de usar esse asfalto convencional que impermeabiliza o solo e faz com que as águas de chuva sejam carreadas para as áreas mais baixas, aumentando os instrumentos da soja, porque o Niterói, já que está nessa batida, já vem defendendo isso de algum tempo, não muda para essa questão ecológica, sustentável, de uma maneira mais concreta. Obrigado. eu vou me lembrar de todas as questões que você falou, se faltar alguma, você lhe lembra, por favor. Vou começar de trás para frente aí. Primeiro, essa questão da permeabilidade do pavimento, essa é uma questão que a gente tem debatido muito aqui na Prefeitura. e, inclusive, uma das questões do projeto é até fazer essa discussão também, justamente pensando na região oceânica. Aí fica um desafio para todos nós, fica até um pedido de ajuda aqui para os nossos parlamentares presentes, porque uma das grandes dificuldades de inovar é você lidar com os mecanismos de controle da administração pública. Fazer uma obra de pavimentação, o conceito que se faz com asfalto, não sei o que, é mole. Você já tem, você tem item da tabela E-9, isso é tranquilo fazer, mas vai fazer um negócio desse com um tipo de pavimento inovador, vai passar isso no Tribunal de Contas, vê se você consegue passar. É uma dificuldade. Então, a administração pública, ela é muito fechada, as regras para essas inovações. Essa é uma questão que nós, sociedade, precisamos discutir. em algumas situações da região oceânica, você tem regiões ali com lençol freático quase que aflorando. Você ter um pavimento permeável não te ajuda muito. O solo já não é permeável porque ele já é saturado pelo lençol. Então, é uma boa solução em alguns lugares e outros talvez não. Então, mas eu, em tese, concordo bastante com você e gostaria de poder inovar muito mais do que nós estamos fazendo. A outra questão que você falou por que nós estamos fazendo esses investimentos na região oceânica e não em outras partes da cidade. Enfim, eu fui convidado para vir aqui falar sobre o próximo escantar. Se vocês quiserem, em uma outra ocasião, falar o que os investimentos estão sendo feitos na região norte da cidade, a gente pode falar também. Eu acho que nunca se investiu tanto na região norte como está sendo feito agora. Podemos fazer essa discussão também. Você falou também sobre a questão da transparência. Lá no começo você falou sobre a questão da transparência. Então, nós temos buscado exaustivamente esses espaços de debate. Eu participo quase que uma vez por semana de oportunidades como essas aqui. Esse projeto na região oceânica da tarde, a gente já vem debatendo desde 2014. O vereador Paulo Eduardo participou de uma reunião que nós fizemos lá na região oceânica em 2014. E a gente vai continuar debatendo. Debatemos o projeto como um todo e vamos para cada um desses projetos que for ser visitado, que for ser... nós vamos fazer o debate, nós vamos conversar caso a caso, comunidade por comunidade. É assim que a gente tem feito em outros projetos também. Com relação à água de literói, você viu que nós não temos nenhum componente de saneamento aqui, porque essa é uma responsabilidade de água de literói. então, os investimentos de saneamento, inclusive, em alguma das áreas que serão atendidas aqui, no caso do Jacaré, a responsabilidade a gente não pode conhecer nem como pontapartida. Nem como pontapartida? Nem como pontapartida. É, mas a gente já tem a pontapartida da transoceânica que já atende às obrigações contratuais. Então, o importante é que vai acontecer. Hoje, só de obras de saneamento de responsabilidade de águas de literói não temos aí 200 milhões de reais em andamento. Então, a gente tem cobrado muito e tem avançado nesse sentido. Você falou também sobre a questão da sua preocupação com relação à solução da transoceânica, a questão do ônibus. Enfim, os problemas que estão sendo observados no I, eu tenho a convicção de que não acontecerão em Niterói. Primeiro, que o nosso projeto, a nossa solução, não é um BRT. A nossa solução é um passo à frente do BRT. O que se fez no Rio de Janeiro foi completamente diferente do que a gente está fazendo aqui. Lá, você teve como solução uma... o sentido de fazer uma solução de transporte coletivo, sim, que fosse com o menor impacto possível, com a menor intervenção no tecido urbano, tanto é que, se você olhar para uma obra desse porte, a quantidade de desapropriações é muito pequena da transoceânica. e as soluções que a gente tem, quer dizer, o VHLS em comparação ao BRT, ele é diferente porque ele evita o transbordo, então, quer dizer, o nosso talvez não tenha a mesma demanda sobre as estações que o Rio de Janeiro tem, porque você tem conexões que entram direto no sistema e operam com muito mais eficiência do que a gente está dentro do Mourinho. Eu estou bastante tranquilo com relação a isso. A opção pelo ônibus, porque o ônibus e não o VLT, por exemplo, é só uma decisão a se tomar. O VLT, para ser eficiente em termos digamos da viabilidade econômica, ele precisa de um adensamento que a região oceânica não tem. O que significa isso? Se você, em vez de fazer a transoceânica com uma solução por ônibus, como a gente fez, se você optasse por fazer com um VLT, o nível de subsídio que você ia ter que fazer para que aquilo funcionasse seria muito grande. isso a gente comprova nos fundos de viabilidade que foram feitos. Então, é um bom debate para se fazer a questão, essas soluções de mobilidade, eu acho que é um grande desafio das cidades de hoje. O que se fala, a própria retórica é um urbanismo hoje, a cidade planejada em torno das soluções de mobilidade, então, enfim, eu acho que a gente está no centro da discussão mesmo. Antes de passar a palavra para o Rogério, antes, eu queria fazer o registro que eu falha minha não fiz no início da reunião. O Alisson trouxe aqui como convidado a Tionier Cajzo, que o presidente do Eduardo até perguntou, ela é coordenadora desse programa, é coordenadora na prefeitura desse programa junto à CAF, e o nosso secretário da região oceânica, o Boaixá, também está aqui presente, para o convite do Agro, fazer um vídeo do registro só um aparelho para vocês. O Agro também é... No final, eu quero fazer uma proposta. É, Axel, em primeiro lugar, hoje os vereadores estão submetidos a uma rotina complicada. Nós estamos em uma audiência que eu esperava inclusive ter a sua presença, porque você foi o gestor das discussões sobre autonomia e etc. Nós estamos, tivemos hoje, a partir das duas horas, uma audiência babelio envolvendo a discussão Uber-Taxi, que não vai se acabar tão cedo, porque é uma discussão não tão fácil de resolver. Uma razão pela qual todos os vereadores que estão aqui estavam lá, vieram mais cedo e eu cheguei atrasado. Eu queria pedir desculpa. Em relação à região oceânica pró-sustentável ou sustentável, eu te confesso que eu ainda tenho que estudar algumas coisas e não tenho todas as informações, que eu quero saber qual é a linha de interseção entre os dois financiamentos. Eu fui surpreendido recentemente com uma informação de que haveria uma licitação para 11 estações e a menos que eu esteja maluco ou desinformado, as 11 mais 2, 13 estações, incluindo bombeiros, incluindo charitas, estavam no escopo do financiamento dos 300 e poucos milhões. Então, nós vamos ter que verificar o que aconteceu de novo para que no escopo do que está sendo financiado pelo CAF entrem de novo não as 13, mas 11 estações do meio. Então, como eu acho que não dá para a gente esgotar isso, eu preciso ter informações, pode ser engano meu, mas para mim eu tenho, até agora, eu tenho certeza, não aponta a gente discutir, mas certeza que estava incluído. Mas eu vim aqui porque eu estou aproveitando a presença do Eurico, do meio ambiente e do Renato, do urbanismo, para fazer um questionamento que para mim é extremamente relevante no contexto de proteção do meio ambiente da cidade de Niterói. Chegou ao nosso gabinete uma informação de que na área de proteção ambiental em especial da zona de proteção à vida silvestre no Morro da Viração em Cafubá, a prefeitura teria autorizado através de uma licença especial, já que é proibido, a construção de um condomínio de luxo. As pessoas mandaram para o gabinete um conjunto de qual estamos elaborando um requerimento de informações que é meio ambiente e para o urbanismo, que aí eu tenho dúvidas se o meio ambiente teria autorizado aquilo, mas eu sei como tem conflitos e eu compreendo esses conflitos entre o urbanismo e o meio ambiente, eu quero saber exatamente o que aconteceu. Eu tenho as fotos do desmatamento que já foi promovido até agora, eu não tenho a menor dúvida de que a zona é a zona de proteção à vida silvestre número 1. Para quem não sabe, zona de preservação da vida silvestre que eu fui referindo ao PUR da região oceânica. Você sabe disso de cor e salteado, mas pode ser que tenha gente que não saiba. São áreas de domínio público ou particular, não é obrigatoriamente público, consideradas de preservação permanente, onde não são permitidas quaisquer atividades que importam na alteração do meio ambiente. Dá para entender que não dá para cortar a árvore. Assim como novas edificações, parcelamento do solo, abertura de vias, aterros ou cortes de terreno, cortes de vegetação nativa, extração mineral ou qualquer tipo de exploração de recursos naturais. O terreno onde está se pretendendo construir o condomínio está dentro da zona de proteção à vida silvestre 01 da região oceânica. então eu estou publicamente dando conhecimento ao Compu e nós estamos encaminhando, pedindo informações combinadamente ao urbanismo e ao meio ambiente para que a gente possa saber. No papo que tem aqui eu vou citar o nome de uma pessoa porque eu sei que isso me toca, Carlos Marins. É um ambientalista, seu conhecido muito mais do que meu, claro, e eu não sou amigo dele, mas o respeito. e ele teria tido diálogos com você há algum tempo atrás acerca também da sua preocupação sobre isso. Eu não vou tornar público porque a correspondência particular eu não tenho autorização para narrar tudo, mas eu quero adiantar, Axel, enquanto secretário executivo. Amém.